Com dívidas que podem ultrapassar um bilhão de reais, o Cruzeiro tenta sobreviver em meio ao caos financeiro em que vive e aos dilemas com o fisco, problema que ocasionou a exclusão da Raposa do Programa de Modernização da Gestão e da Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profute. Por tantos problemas tributários, jurídicos e econômicos, o mega empresário cruzeirense Vitório Medioli, que entre ao fim do ano passado e o começo de 2020, foi diretor executivo do Cruzeiro e sugeriu que a única salvação seria a transformação do Cruzeiro em clube e empresa. Mas como seria esse processo para o Cruzeiro deixar o atual modelo de sua gestão, o associativo sem fins lucrativos, para se tornar um clube e empresa? De acordo com o mestre em Direito Empresarial, o advogado Luiz Mota, o processo para a implementação do modelo de clube e empresa passa por quatro etapas. Análise de estudos para a implementação do modelo de gestão, busca de investidores, elaboração do processo e execução do processo de migração para o novo modelo empresarial. São etapas complexas e que demandam estratégias diferentes para cada clube. Tendo em vista que no modelo associativo, que é o caso do Cruzeiro, por exemplo, a proposta precisaria ser aprovada no Conselho Deliberativo, seguindo regras estatutárias. A partir das autorizações por parte dos conselheiros é que seria possível buscar a forma ideal para a migração de modelos gerenciais no clube. Existem diversos modelos de negócio para um clube e empresa. Tomando por base o discurso do diretor executivo do Cruzeiro, Vitório Medioli, o desejado por ele seria o de S.A., empresa de capital aberto com ações na Bolsa de Valores. Legenda Adriana Zanotto